A Feira do Livro de Santa Maria proporcionou que diversos professores de nossa instituição lançassem suas obras através da editora FSM. Um desses professores foi Jorge Luiz Pizzucci, com o livro Isolamento Sonoro de Partições Arquitetônicas. Ele trata de uma linha de pesquisa de longa data sobre isolamento sonoro a ruídos aéreos, paredes, janelas, vitragens duplas, simples, etc. Assim como a parte de ruído do impacto em lajes entre apartamentos subjacentes. Como é que passa esse ruído das pessoas caminhando e quais são os artifícios, as tecnologias que a gente pode usar para reduzir isso, para classificar de melhor qualidade. Com o objetivo de divulgar novas tecnologias para o isolamento dos sons em apartamentos e janelas, o livro é oriundo de uma série de dissertações e de pesquisas nesse ramo, que já duram 10 anos. Como eram várias dissertações, vários colegas nos ajudaram a fazer isso, arquitetos, engenheiros, que eu agradeci no livro, achei que ficaria, era o momento de sintetizar esses resultados e tornar público, de maneira que nosso grupo aqui é um dos grupos que mais pesquisa sobre isolamento sonoro, a parte arquitetônica, e nós tínhamos que tornar público através de um livro para divulgar o máximo possível essas informações e esses resultados para todas as outras universidades. E isso é que me entusiasmou em fazer esse livrinho. A editora UFSM foi a responsável pela publicação do livro do professor, que diz sentir-se honrado em publicar livros por esse órgão. Saber que tem um livro que passou por todos os crivos de uma editora, porque a editora para editar, ele manda para vários consultores, os consultores dão o parecer, só então ela diz, dá para mandar bala ou não. Então, quando lança um livro, passou por crivos, passou por certos controles de qualidade, e os alunos sabem disso, os alunos vão ficar, era um hiato na formação deles, tanto dos arquitetos como engenheiros civis, que vai ajudar. Eles vão ter uma formação melhor através do conteúdo desse livro. O livro Isolamento Sonoro de Partições Arquitetônicas servirá também como base de uma disciplina, que será ofertada para os alunos no segundo semestre. Hoje mesmo, a aula que eu dei hoje já facilitou bastante. Quer dizer, olha, vocês tentem adquirir o livro, porque aí nós vamos discutir em cima do conteúdo do livro. E agora, para o segundo semestre, já fazia tempo que eu vinha organizando, vai ter uma disciplina, que vai ser uma DCG, que vai ser sobre o livro. Basicamente, vai ser o livro, só que, além disso, vão trazer as pessoas para o laboratório para eles enxergarem como é feito os ensaios que deram origem àqueles resultados lá. Os ensaios presentes no livro foram feitos no Laboratório de Acústica da UFSM, mas ainda faltam postos de ensaios para outros tipos de lajes. Para a Pizute, é necessário sempre divulgar esses trabalhos para outras pessoas. Os resultados são oriundos de várias dissertações. Deve ter mais de 10 dissertações nessa linha de ruído, isolamento a ruídos aéreos, ruídos de impacto, etc. E que a gente cita as dissertações e agradece esses colegas todos, que, de uma certa maneira, eu orientei eles, mas foram pessoas maravilhosas, que fizeram seus trabalhos dentro dos padrões de rastreadibilidade, de confiança, etc. E eles geraram as dissertações, que depois nós fomos lá e, digamos assim, tiramos o suco daquela dissertação e colocamos no livro. E aí